E aí a Mayara e Maraíza disseram Se você continuar buscando e procurando nas redes sociais vai achar sim várias mais legais Mas você esquece que elas sequer são reais É fácil você mostrar a sua melhor versão de 15 segundos Aparecer com filtros e com a melhor aparência desse mundo Mas rara é a mulher que coloca a cara de verdade Que não tá por um story de 15 segundos Mas tá contigo por uma história de verdade